Música Olha o programa Voz do Povo atendendo o pedido da população A gente recebeu uma grave denúncia de um esgoto a céu aberto Mas realmente é um esgoto a céu aberto Vocês estão acompanhando as imagens que o Chico está mostrando para vocês Uma lama grande, águas de fezes, resto de comida, plástico, copo descartável Sem contar o odor que é grande aqui nessa rua, no bairro Alto da Assunção Que é a rua 1 ligada com a rua 4 Os moradores aqui estão indignados Falaram que faz tempo que tentaram entrar em contato com alguém da prefeitura Da Secretaria de Obras para vir tentar resolver esse problema E não vieram Já tem mais de seis meses que esse esgoto está aqui a céu aberto E isso afeta também as crianças, os jovens, principalmente os idosos Tem gente que falou que nem consegue comer, nem jantar, nem almoçar por conta do odor Principalmente aquelas pessoas que sofrem com problema de asma E eles estão pedindo um apelo da prefeitura, alguém da Secretaria de Obras Que venha tentar resolver esse problema Gente, porque realmente é um problema terrível É uma denúncia gravíssima Vocês conseguem ver nas imagens, tem muitas larvas E é um odor muito grande Muito, muito grande mesmo E a gente conversou com esses moradores que estão indignados Realmente estão indignados com a situação Que nessas horas nenhum político aparece Só aparece em tempo de campanha, mas não resolve o problema da população Vamos conversar também com um menino que trabalha com questão de iFood A gente teve essa informação E ele perdeu alguns clientes por conta do odor Desse esgoto que fica aqui a céu aberto nessa rua 1 Que é ligado com a rua 4 O cano vem lá de cima Aí traz todo a sujeira para cá E essa rua aqui tem muitos idosos A gente conversou inclusive com um Que ele está revoltado com a situação Meu amor, essa situação está muito boa não Porque aqui a gente está para morrer de fedor De água de fossa Já está com 3 meses já derramando E a gente não suporta mais Inclusivamente eu não suporto também Pago até problema de asma Eu só falto morrer Aí dor de cabeça E a gente não suporta mais E ali é o dia todo de água caindo para cá Quando é As vizinhas lá da frente entope Bota lá a terra E entope Aí só para cair para cá E sendo que tem que cair para um lado E para o outro Não tem A água de fossa Aí só cai para a gente Aqui para o lado da gente Aí a gente não suporta Água de fossa Reste de comida Bagulho Entulho Tudo aqui na rua Tudo que não presta Tem aqui na nossa rua Aqui Na nossa rua No bairro São Raimundo Na rua Santa Helena Deixa eu lhe perguntar Algum grupo político já veio aqui Analisar a questão desses esgotos Aí tem uns canos ali também Que está tudo puxando água para cá Nenhum vinheiro Ele só olha E não faz nada Só olha Só promete que vai vir E resolver o problema e nada É, promete e não faz nada Faz quanto tempo que esse esgoto Está aqui na sua porta? Três meses já derramando Essa água de fossa E eu não aguento mais Eu estou pedindo socorro Socorro Muito mosquito Está pura lama na verdade, né? E aqui está cheio de tapuru É tapuru Não é nem tanto mosquito É tapuru mesmo Aí a senhora está pedindo apoio aí Para a prefeitura tentar vir Resolver esse problema de vocês Senão ainda mais que prejudica Tanto vocês quanto as crianças Os idosos principalmente É verdade Aqui está prejudicando as crianças Os idosos Viu? E assim vai, minha filha Assim mais para frente Eu só quero que eles ajeitem aqui Que o prefeito venha poder ajeitar Dar uma solução Só procuram vocês em tempo de campanha, né? Só em tempo de campanha E a gente não quer isso Em tempo de campanha A gente quer antes de campanha Para ajeitar Não eles vim na campanha Porque não adianta Não adianta eles vim Depois da campanha Não adianta Antes e nem depois A fedontina está grande A fedontina está grande, senhora Fedontina grande Fedendo, fedendo, fedendo O senhor falou que faz tempo que cobra Nada desses políticos vim tentar resolver esses problemas Nada Faz muito tempo que cobra E nada resolvido Faz quanto tempo que vocês vão Tem mais ou menos Em seis meses É, ou mais Mais ou menos Em seis meses Ou mais Água de fossa passa aqui Lixo Lixo e tudo Por resto A vizinha dali Fez aquele monte De lixo ali No esgoto E o negócio está certo Providicou, mas O senhor está cobrando O seu direito Desses políticos Tentarem vir resolver Essa situação Acabar com essa fedontina Consegue nem comer uma comida direito Fazer nada Fedontina está grande Fedontina grande Só procura vocês no tempo das eleições, né? É, é Será que eles têm a cara de vim aqui No bairro No Alba Assumpção Será? Eu não duvido não Estou achando que não Eu estou achando que ele não tem cara de vim Cobrar voto para nós aqui, não Um grupo político grande Podendo vir estar resolvendo a situação de vocês Vocês não conseguem almoçar Não conseguem jantar Não podem sentar na porta um pouco mais tarde Por conta dos mosquitos Picar o senhor Só acaba indo para o hospital Exatamente A fedontina está grande E faz tempo que a gente cobra Faz tempo O rapaz vem de lanche ali na esquina Cobra direto Aí vieram, botaram um cano Resolveu nada Nada, nada Foi piorar a situação Piorar a situação Pois é Aí vocês aqui da rua Esperam que Que a Secretaria de Obras Viam tentar resolver o problema de vocês Dá o jeito aqui Acabar com essa fedontina Acabar com essa fedontina Está grande Aqui tem criança Tem idoso Tem tudo neste bairro Tudo, tudo, tudo E essa fedontina Noite e dia Noite e dia Noite e dia Pois é A fedontina está grande Nós queremos que eles vêm E dê um jeito Acabar com isso aqui Eles não pensam no próximo É fácil de resolver Sim, sim Acho que é fácil de resolver Olha aí Lixo de um lado Carro do outro E aí Olha nesse momento A gente está pegando Imagens da van Tentando passar aqui na rua Mas não tem como passar Por conta do lixo Que botaram na rua É Que isso também tinha que ser O trabalho da prefeitura Para vir poder recolher, né Exatamente Nem isso eles vêm fazer Nem isso vêm fazer Nem isso vêm fazer Essa atual gestão Está brincando com a cara de vocês Está E brincando E com brincando O negócio aqui está sério Para nós Música Música Música